Nada de sofrer Pesado demais Repertório que machuca Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer mais Posta que não quer meu beijo Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho, show velho, sucesso Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Ná de soperinha hein, Tassis do Acordeon Falando de amor Pese mais uma dose pros cachaceiros, velho Que eu tô com meu parceiro Tassis do Acordeon Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Não, não, não Valeu parceiro Tassis do finder Faz o seguinte Gente, me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for pra acabar, termina com a briga Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, termina com a briga Se for pra acabar, termina com a briga Mais uma pros apaixonados Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio, mas no outro lado da saudade Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final vem pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela, pensa em uma canção Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final vem pra você E agora? E agora? Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô no bagaceira, mas tô no bagaceira Eu tô no bagaceira, mas tô no bagaceira Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu André André É o VF Apaixonado e Nádio Sofreia PISADA DE VAQUEIRO PISADA DE VAQUEIRO PISADA DE VAQUEIRO Tocando PISADA DE VAQUEIRO Tocando PISADA DE VAQUEIRO A galera gostando Pode ligar o paredão e avisa as gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro Tocando PISADA DE VAQUEIRO A galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar O desmatelo vai ser grande e deixa o povo dançar É um passo pra cá, é um passo pra lá Poeira tá levantando deixa o vaqueiro cantar E quando eu toco meu piseiro tá todo mundo dançando É um vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando E quando eu toco meu piseiro tá todo mundo dançando PISADA DE VAQUEIRO Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão E essa eu ofereço pro meu parceiro Deilson Café Estúdio Café Music Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo está tudo preparado Com pisada de vaqueiro ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo está tudo preparado Com pisada de vaqueiro ninguém vai ficar parado A mulher me ligando e perguntando aonde estou Eu to na vaquejada meu bem fazendo show Já reguei o sonho paredão já tá ligado A bagaceira vai ser grande e hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então tá lá com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo? Você quer desmantê-lo? Então tá lá com nós na revoada dos... PISADA DE VAQUEIRO Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Zeca da pisada Estúdio Café Music Theilson Café Tamo Juntos Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está com outro homem Mas o amor dela eu não quero mais não Procura alguém que me dê carinho E que não brinque com meu coração Se ela me ligar Eu não vou atender Eu sei que vai chorar Eu sei que vai sofrer Porque acabou o amor Porque acabou o amor Pode vir implorando o impedido PISADA DE VAQUEIRO O VAQUEIRO ESCOLHIDO POR DEUS Alô meu parceiro Jake Volta pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E essa é mais uma composição do meu compositor Santiago Silva lá do Amarracoro Tamo Juntos Ela é da bagaceia Eita novinha terrível Diz que não quer nada com ninguém E que só fica sem compromisso Vive me chamando pro piseiro Eu disse o que eu ganho com isso Ela me disse tudo meu amor Pode pedir que eu tô disponível Novinha demonstra interesse que a gente investe Então pegue, 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 pegue PISADA DE VAQUEIRO PISADA DE VAQUEIRO O VAQUEIRO ESCOLHIDO POR DEUS Sou Mix Estúdio Gravando a galera Alô RCAFÉ Tamo Juntos Isso é PISADA DE VAQUEIRO Atualizou Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira É dia de bagaceira Quero curtir Quero me divertir Quero farrear PISADA DE VAQUEIRO Eu não ligo pra nada Eu quero é comer água Vou chamar as novinhas pra dançar comigo Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje tem piseiro PISADA DE VAQUEIRO Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço para os meus patrocinadores Flavinha e Maciel Da Messearia Maciel Tamo Juntos E o nome dele é AF Divulgações Divulgando Vaqueiro Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal Acompanhado todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal Acompanhado todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Calma coração Que hoje eu não ligo pra nada Pode avisar lá em casa Hashtag TôSolteiro Pego todas lá PISADA DE VAQUEIRO Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço para os meus parceiros Jake, Ezequiel e Júnior Tamo Juntos E essa é pra bater no paredão papai Mais uma da nossa autoria Chama Chamei o meu amigo Pra nós ir no piseiro Hoje vai ter bagaceira Hoje vai ter desmantelo As novinhas todas doidas Descendo até o chão Vambora pro piseiro Pode ligar o paredão Bora Bora, bora, bora Bora pro piseiro Hoje eu não ligo pra nada Quero beber, gastar dinheiro PISADA DE VAQUEIRO PISADA DE VAQUEIRO O VAQUEIRO ESCOLHIDO POR DEUS Chama a ricafé Que essa é hit Avisa as novinhas Que o boiadeiro chegou E agora no volume 3 Me chamam de boiadeiro Me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso E só andando de carrão Por onde eu passo É pra chamar atenção As gatas ficam doidas Na pegada do barão O boiadeiro chegou O boiadeiro chegou Com carro cheio de rapariga E doido pra fazer amor O boiadeiro chegou O boiadeiro chegou O boiadeiro chegou Se prepara novinha que hoje eu tô O terror PISADA DE VAQUEIRO O VAQUEIRO ESCOLHIDO POR DEUS Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E agora no volume 3 Sextou, sextou, vou partir pro desmantelo Eu vou beijar na boca, beber e gastar dinheiro A bagaceira começou e não tem hora pra parar Se você quer dançar piseiro Vem que eu vou te ensinar Esse swing é envolvente Vai bater no paredão As novinhas tudo doida Batendo o bumbum no chão Esse swing é envolvente Vai bater no paredão As novinhas tudo doida Batendo o bumbum no chão Então receba, receba Hoje eu vou pro botec Encher a cara de cerveja Então receba, receba Eu vou curtir na sexta e volto Na segunda-feira Pesada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço Especialmente para minha mãe Só restaram só lembranças Do que a gente viveu Você era todinha minha E eu era todinho seu A solidão tomando conta Bagunçando meu coração Ando triste abandonado Sofrendo por essa paixão Você é meu amorzinho Você é meu amorzinho Você é meu amorzinho Eu quero te amar pra sempre Eu quero ter você pra mim Pesada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma da nossa autoria Alô meu parceiro Félix da mídia O moral de chique-chique Alô meu parceiro Marciel Lá do Boteco União Tamo juntos Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida Vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Ligue o paredão Que hoje o chicote estrala Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida Vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Ligue o paredão Que hoje o chicote estrala Pode mandar avisar Que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar O meu piseiro Pode mandar avisar Que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar O meu piseiro Hoje tem Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido com Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro Joelton Lá da Adega JP Tamo juntos Somics Estúdio Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara dos beats Me chamam de gigolô E de caba desmantelado Vou cair na bagaceira Com uma gata do meu lado Sou soldeiro na night Hoje ninguém me segura Não existe mulher velha Existe mulher madura Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas Mas eu gosto é das coroas Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas Eu gosto é das coroas Eu gosto é das coroas Panela velha é que faz comida boa Eu gosto é das coroas Eu gosto é das coroas Panela velha é que faz comida boa Eu gosto é das coroas Eu gosto é das coroas Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido com Deus Ela faz carinha de santa Mas que menina danada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a raba Sabe que é a original E que na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela pra curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna Ô Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Ô Bruna Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido com Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou E agora no volume 4 E o nome dele é Félix da Mídia O Moral de Chique Chique bota pra atorar Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança Eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro Ostentação Bota pra atorar Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança, eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro, eu sou vaqueiro, ostentação Fim de carreira que nada, vou dar pausa na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulher A da noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a toeira do chão Fim de carreira Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido E essa eu ofereço pro meu parceiro Cosmo Motos, lá na cidade de Barra Bahia Tamo juntos Alô minha galera do Brejo do Arrudeio Comunidade de Barra Bahia Chama na bota Hoje faz uma semana que ela me deixou De tristeza meu coração chora Por falta do seu amor Antes me tratava como amigo Hoje me trata como inimigo Me desculpa Mas foi você que me deu o motivo Pra eu ter traído Olha se você não me ama Não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora Que chora por você dia e noite atrás da porta Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido E essa eu ofereço pro meus amigos Vatinha e sua esposa Jô Lá do salão ele e ela Tamo juntos Alô meu parceiro Reginaldo Lá da distribuidora MR Chama na bota papai Quando chega fim de semana Não quero ficar em casa Saio junto com os parceiros Pra curtir na revoada Eu vou entrar na bebedeira Não tenho hora pra sair A alogação traz Mas cerveja aí Coloca o uísque na mesa E bota pra tocar Aquele piseiro animado Que a galera quer dançar Eu não ligo pra nada Se a mulher vai me deixar Lá está só uma ligação Que a outra vem me encontrar Eu vou pra bagaceira Eu vou pra bagaceira Eu vou beber e namorar Eu vou pra bagaceira Eu vou pra bagaceira Eu não tô nem aí Se a mulher vai me deixar Eu vou Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escondido por Deus E esse eu ofereço Pro meu parceiro Rogério Sena Lá em São Paulo Tamo juntos E o nome dele é Alex Divulga O Moral de Barra Bahia Sou vaqueiro desmatelado Aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD Pra tocar no paredão Traz uma garrafa de uísque Uma cerveja gelada Vai ser orgia sem limite Eu não ligo pra nada Sou vaqueiro desmatelado Aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD Pra tocar no paredão Traz uma garrafa de uísque Uma cerveja gelada Vai ser orgia sem limite Eu não ligo pra nada Hoje tem bagaceiro Hoje tem desmantelo Hoje é sem limite Vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro Hoje tem desmantelo Hoje é sem limite Vem dançar o meu piseiro Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma da nossa autoria Vou chamar a galera pra gente curtir mais tarde Hoje a noite promete piseiro com sacanagem Meu swing tá pesado nos graves do paredão Vai subindo, vai descendo, batendo burro no chão Vou chamar a galera pra gente curtir mais tarde Hoje a noite promete piseiro com sacanagem Meu swing tá pesado nos graves do paredão Vai subindo, vai descendo, batendo burro no chão Toca o meu piseiro Toca o meu piseiro Aí que o vaqueiro escolhido por Deus tá por aqui Toca o meu piseiro E não fique parado não A poeira tá levantando e meu piseiro é só pressão E essa eu ofereço especialmente pro meu parceiro Marreca Vai do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela Curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna Oh Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Oh Bruna Dona Soares Alô mano velho Alô mano novo Aquele abraço Namorei a Juliana E também a parecida Mas foi com uma novinha Que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa Ela é bem estampadinha Fazendo juri Ela é bem estampadinha Tchuriruri Tchuriruri Mexe um bumbum só pra mim Tchuriruri Tchuriruri Vambora Assim vou ficar doidinho Tchuriruri Tchuriruri Mexe um bumbum só pra mim Tchuriruri Tchuriruri Vambora Assim vou ficar doidinho Tchuriruri 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 Obrigado.